Meus camones, Angolano Nervoso, as notícias do Parpa, estarei sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui agora no canal Angolano Nervoso TV, isto também é notícia. Manos e Manas, há mais de 45 anos que os angolanos tiveram uma esperança de que Angola seria um país democrático e de direito. Manos e Manas, não é isto que nós temos em Angola. Angola nunca foi um país democrático e de direito e não é neste exato momento e não sei se será com a liderança do MPLA. Manos e Manas, para quem não entendeu ainda e para muitos angolanos de Gabindol Cuneni na diáspora, que não sabem o porquê que Angola não é um país democrático e de direito, Manos e Manas, só é por uma razão. É o seguinte, quando Angola for um país democrático e de direito, não será favorecido e não será não será bem-vindo para os membros do MPLA. Manos e Manas, um país quando é democrático e de direito, o que que acontece? Tudo funciona, tem leis e as leis têm que ser respeitadas. Neste exato momento, 110% de todos os milionários, bilionários e ricos angolanos são todos aqueles que roubaram do erário público, são todos aqueles que se dividiram com um trilhão de dólar que foi roubado em Angola, já mesmo no tempo da guerra e mesmo depois do tempo da guerra e mesmo depois no tempo de paz. Então, Manos e Manas, é só para vocês verem. Por que que a razão que o Nando, lá na Assembleia, quando vem os partidos políticos da oposição com ideias novas, para fazer praticamente uma boa limpeza na constituição angolana? Por que que eles arquivam tudo? Manos e Manas, o motivo é um só. Eles não querem perder o que eles roubaram durante esses anos todos. O MPLA não quer perder o que eles roubaram. Este é o único problema, Manos e Manas. Por isso é que o MPLA vem com leis que eles é que aprovam sem participação dos partidos da oposição. Tipo, por exemplo, a lei do dia 24. A lei do dia 24 de outubro. Aquele decreto podre que o João Lourenço trouxe, que foi elaborado às 19h, entrou em vigor às 23h do mesmo dia, para ter efeito no dia 24, que era daquele sábado da manifestação. Manos e Manas, isto é ilegal. Isto é abuso de autoridade que o João Lourenço está a fazer com o povo angolano. Então, por isso é que Angola, neste exato momento, não tem lei, Manos e Manas. Vocês têm prova, os angolanos todos têm prova de cabindo ao conente na diáspora. Não tem lei. Por isso é que os gatunos de grandes nomes estão soltos. Os amigos do João Lourenço estão todos soltos. E o que é que eles fazem? Querem prender pessoas que não têm nada a ver com a roubalhagem do 1 trilhão de dólar que desapareceu em Angola. Manos e Manas. Olha, eu sinto uma tristeza quando vejo João Lourenço qualquer um discurso a vir mencionar a miséria do país. Pô, isto dá uma agonia de saber que o próprio presidente Egatuno roubou, participou na maioria dos roubos, dos desfalques do 1 trilhão de dólar que houve no país. O país está como está e ainda vem dizer a pobreza do país. Vocês já perguntaram como é que vivem os filhos do João Lourenço? Vocês já perguntaram como é que vivem as filhas do João Lourenço? São todos milionários. Têm vida boa. Tá vendo, Manos e Manas? Por isso é que o MPLA não quer aprovar leis que não sejam favoráveis para o MPLA. Por isso é que eu venho sempre dizendo, Manos e Manas, prestem atenção, Manos e Manas. O MPLA no poder em Angola, Angola nunca vai desenvolver. Manos e Manas, prestem bem atenção. Não escrevam com lápis, nem escrevam com lapiseira. Escrevam com marcador. O MPLA no poder em Angola nunca vai desenvolver e nunca será um país democrático e de direito, Manos e Manas. Porque eles têm medo de aprovar as boas leis, porque as boas leis não serão favorecidas para o MPLA. Porque o MPLA 110% são gatunos. Se essas leis forem realmente aceitas, se essas leis entrarem em vigor, os que vão ser prejudicados por causa das boas leis serão todos os membros do MPLA. Porque eles é que são os gatunos. Então, Manos e Manas, vamos falar agora um pouco dos memes. A nova lei do Código Penal que o João Lourenço trouxe, a lei 333. Senhor João Lourenço, eu acho que o senhor, se não está maluco, está a ficar. E se está a ficar, o lugar do maluco é no manicômio. Então, essa lei dos memes que trouxestes, você é o primeiro presidente a nível internacional do mundo inteiro que veio com esse tipo de lei. Porque não pode instigar presidente, não pode instigar ministro, ninguém que... Epa! Ninguém de maiorais em Angola. Ou ministro, deputado, general, não sei quem, não pode instigar ninguém. Mas quem é que te falou isso? Quem é que te falou isso, senhor presidente João Lourenço? Quem é que te falou isso? Nunca viste Donald Trump, até o Donald Trump lhe abusam, fazem boneco com a cara dele. Já fizeram no Barack Obama, no presidente do Brasil, no Lula, tanto no Bolsonaro. Epa! Presidente... Aí o presidente da França. Ô! Já fizeram em todas as partes do mundo. Não é agora o João Lourenço que vai dizer também porque tem medo que lhe instigam. Epa! Se estão a te instigar, temes que deixar te instigar. Tem que deixar te instigar. Agora não vale a pena dizer com esses coros. Porque agora a nova lei penal dá um ano de Itália, de prisão, não sei o quê. João Lourenço, vou te dar um conselho. Esquece esse mambo. Esse mambo não vai pegar. Esquece esse mambo. As leis que você tem que... Tens que impor aí na Assembleia é lei pra agarrar gatunos como você e os outros teus amigos generais altamente gatunos que desfalcaram o país. Esta é a lei que você devia pôr em vigor. Lei que apanha gatunos. Que apanha generais. Que apanha ministro. Que apanha deputado. Todos estes deputados que roubaram. Essa lei tinha que estar em vigor pra apanhar os bandidos e os gatunos do MPLA. Não é os menos. Esquece esse mambo. Pois é pessoal chegamos ao fim mas não te esqueças. Se você gostou do vídeo. Espalhe o mesmo vídeo na sua rede de WhatsApp. E todas as redes sociais para os teus amigos e familiares. Estais também informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo.